E aí, cabeçada de Londres, quem nos fala é Sergião Loroza. Olha só, no dia 28 de março, eu convido você para pintar no meu show lá no Guanabara. Dia 28 de março, Sergião Loroza e Uzi Madureira. É música brasileira da melhor qualidade em toda a sua grande diversidade. Pinta lá, Londres, Guanabara, Sergião Loroza e Uzi Madureira. Um pouquinho do Brasil para você. Valeu, galera! E olha só, pinta no Facebook, dá uma curtida lá na página de Sergião Loroza e Madureira ou então na página do Guanabara, que você concorre também imediatamente a uma camiseta, a um CD autografado, a um DVD e a não sei o que, não sei o que lá também, essa parada. Pinta lá, vai ser maneirasso, dia 28 de março, Guanabara.